Amigos, no Porta Jota são 24 horas no dia, a gente permanece aqui no local e a gente quer só, até a título de correção aqui, informação para vocês. Nós falamos que a bermuda é branca porque a gente estava distante, mas na realidade é uma bermuda transparente, né? É chamado Tactel, o calçado dele é uma sandália Kenner azul e a camisa é cinza de marca Azelier, né? Então, percebe-se que ele está bem vestido, né? E próximo dele tem um aparelho de telefone celular, né? E ele está com o carregador desse celular. Então, só complementando as informações para você que tem algum ente querido que saiu de casa, ele é moreno, o cabelo está cortado recentemente, no estilo militar, né? O cabelo é bem baixinho, no estilo cabelo de militar. Ele, só repetindo, a bermuda é Tactel, é estampada. A sandália é Kenner, a sandália é Kenner e a camisa cinza de marca Azelier. Então, são roupas de marca, roupas de referência, portanto, não trata-se de pessoa em situação de rua, não. Pelo contrário, possivelmente um jovem que tenha saído para se divertir e teve algum tipo de problema, né? É, aparenta ter, acho que uns 25 anos. Então, tá aí, gente. São informações complementares, mas a gente vai guardar, na verdade, a chegada da perícia, porque aí sim, vai ver se tem documento, se não tem, e aí nós teremos mais informações para vocês. O portal já está sempre de quatro horas com você.